Eu só tenho uma parte de mim Difícil explicar, mas é isso que eu sei Só me sinto completo quando estou aqui Difícil explicar, mas é isso que eu sei Come close my friend and we know all about your troubles And we're together now, you'll be okay Hold my hand now through your struggles We're gonna see them later on Cada um de nós é uma parte tão pequena não se esqueça Só me sinto completo quando estou aqui Só me sinto completo quando estou aqui Só me sinto completo quando estou aqui Vamos lá 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 Ah, vô, 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 vô Ah, vô, 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 vô Nada hoje mais é uma parte, tão pequena não se esqueça Grandes somos quando somos parte desse quebra-cabeça Every one of us is just a tiny little piece of the puzzle Vô, 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 vô Nada hoje mais é uma parte, tão pequena não se esqueça Grandes somos quando somos parte desse quebra-cabeça Ah, vô, 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 vô Tchau Amém.